Gente, olha essa conserva de cenoura, que delícia! Mas que eu tô quase acabando, gente! Vocês não estão entendendo a delícia, não! É espetacular! Ah, mas eu adoro pôr no arrozinho! É muito bom, muito bom! Coisas gostosas! A gente tem que aproveitar a vida, né? Tem que deixar e aproveitar a vida! Comer coisas boas, saudáveis, e ficar do lado de pessoas saudáveis! Igual pessoas que não prestam, você tem que descartar a sua vida! Dá um pé na bunda, fala tchau e acabou! Do mesmo jeito é comida! Se a comida te fizer mal, não utilize! Gente, mas olha que chique, que espetáculo! Não, e o gosto? Tá magnífico! A próxima conservinha que eu quero mostrar pra vocês vai ser de piqui! Tô louca pra mim! A de piqui? Ave Maria, minha boca enche de água! Bora, galerinha, se inscreva no canal, compartilha, deixa um like! Bora, vamos que vamos! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!